Bom dia, pessoal! Estamos aqui na etapa de Presidente Venceslau da gincana do caminhoneiro. Meu nome é Rogério Kiyosato Filho. Sou filho do Rogério Kiyosato. Eu sempre, desde pequeno, estava conversando com ele que eu assisti a gincana. E meu sonho era fazer a prova da gincana. Eu ficava brincando com os caminhãozinhos de miliatura. De bicicleta. E quando eu tirava férias eu viajava com meu pai. E a paixão pelo caminhão surgiu ali. Ibeco Autoshift. Um caminhão muito bom. E vamos lá, vamos conhecer esse caminhão aqui. Amigos caminhoneiros, estou dando uma volta aqui no Ibeco Tecto Autoshift. O caminhão dispensa comentado, né? Muito macio. O caminhão tem uma tecnologia embarcada que é importante no dia a dia do caminhoneiro. Além de proporcionar conforto, ele tem uma autonomia muito boa. É um caminhão econômico. Sistema de freio dele, muito eficiência. Freio motor, matadores. Angleira! Agora! Usarão! Obrigado.